Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá fazendo bolinha de estresse Junto com a minha irmãzinha Ludmila Oi galera, e esse vídeo é pra mil inscritos do canal da minha irmãzinha Duda Criativa E hoje eu tô fazendo esse vídeo muito legal pra vocês E a gente vai trazer mais bolinha de estresse Então bora Precisa de balão, ó Cor que você tiver Detergente Água Tesoura Pano ou toalha Se você tiver aí, alguma coisa pra aceitar Gente, a gente vai mostrar como é legal esse brinquedo Tá, vamos lá Gente, imagina Tô muito feliz Imagina ter mil pessoas no meu quarto No banheiro Na sala Imagina, Mila É Ó gente, ó Você coloca dois dedos Deixa a parte, ó Enrola Deixa a parte aqui Pega essa parte Que você enrolou E puxa assim, ó Até ficar a outra parte assim Agora Solta Esse negócio aqui do seu Dedo Assim, ó Ai Vai ficar assim Vai, Mila Tenta Se você não conseguir, dá pra mim Enquanto isso eu vou cortando a pontinha, né gente Ó Cortei Clara, me ajuda Gente, pede ajuda para amarrar e pra cortar a pontinha Algum responsável ou seus pais Agora vamos lá Pode colocar Pode colocar Se você não conseguir, é claro Se você conseguir, pode Se você conseguir, pode Se você conseguir, pode Se você conseguir, pode De um responsável A gente já colocou bem Detergente Agora vamos Esfumar Brincadeira Com cuidado Eu acho que já tá bom Gente, olha quantos balões Olha quanta espuma A gente vê que é mais esperto Olha Produção Como é isso Agora a gente vamos Colocar Gente, quando você for tirar Tem que tirar assim, ó Com espuma Pra você enxugar, ó Vamos colocar as restas Vamos saboar tudo Parece que a gente tá tomando banho Quando terminar, você tem que fazer isso 5 vezes Quando terminar, vocês vão ver Porque a gente tá fazendo isso Tem que fazer 5 vezes Tem que esperar 2 minutos, gente E esse aqui é o primeiro Vamos tirar a chuca Abre aí Tá E lembrando que esse vídeo Gente, é gêmeas Porque a gente fala junto As vezes É, gente É muito estranho Mas É legal Vou colocar água Gente, tem que secar Você vai ficar Aqui, Eduarda Já Já limpei Ó, já tá Ó Eduarda, não conta ainda Já tem 2 pontos Gente, a minha idade é 9 anos E a minha é 7 Eu vou fazer 8 Dia maio Dia maio E 25 Vou fazer agosto Dia 8 Eu sou mais velha Uou Olha aqui Gente, eu sou mais grande que ela Mas ela é mais velha Gente Isso aqui que a gente queria mostrar Eles grudam Muito massa, ó Vamos fazer um bonequinho de neve? Bonequinho de balão, né? Ó Precisa de 5 Opa, estourou Meu Deus Tá tão grudado Que eles colam Gente, ó E aqui o que a gente fez Vamos colocar mais um pouquinho na água Né? Gente, ó Ixi Olha que fofinho Gente, essa é a última vez Que é Como a gente falou Que é 5, né? Agora vamos enxugar Eu seco 2 de uma vez Minha irmã também Gente, a gente encheu mais algum Que algum Não dei Gente, olha como que a gente tá chica Chilo natural Tem que secar um por um agora E eu tô secando dois por dois E eu colei três Gente, podem fazer Porque é muito legal Bem legal E é muito legal Muito gostoso de mexer Grudar um ou outro Parece um bebê Já secou esses daqui? Já Agora vamos lá, gente Gente, cada um tem quatro Eu tenho quatro Também Gente, olha o que eu vou fazer Cuidado Cuidado Tirar devagar, gente Gente, ó Esses é o tamanho Eles vão murchar E vai ficar mais legal ainda Tem que tirar devagar mesmo Eu tô fazendo um boné É que ele está murchando Que é muito legal Gente, já tá colando muito legal E deu certo Galerinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Muito like Aperta três botãozinhos O de se inscrever O sininho O like Se inscreve lá Olha como que ele fica legal Se murchar, ó Me inscrito Me inscrito Tchau, galerinha Me inscrito Beijos Tchau, galerinha Tchau, galerinha